Bom dia família cibiteiro do Nordeste oficial, tamo junto rapaziada. Mais um vídeo de hoje aí rapaziada, é do nosso amigo aí Donone que enviou o vídeo do seu cibite pra nós, só tô na rua o cibite viu, cibitinho top, arrochado, vocês vão ver aí no vídeo a seguir. Deixa aquele joinha pra nós aqui, deixe seu comentário o que você achou também desse cibite e só lembrando né, me segue lá no Instagram, é arroba cibiteiro do Nordeste oficial também. E se você não for inscrito, se inscreve né, pra você ficar por dentro aqui também, dá dicas de manejo do nosso canal Cibiteiro do Nordeste oficial. E vão lá também rapaziada, no canal do amigo lá, Carlão Placas, foi ele que fez essas placas top aí ó, do meu cibite pro pai, vão lá também fazer as suas e se inscreve lá, beleza? Tamo nós aí amigo Donone, valeu pelo vídeo mano. Aí, o que ela vai lá? Aí, o que ela vai falar aí ó, o que ela vai falar aí? Não vai berto lá, vai conf lead. O que ela vai berto aí, o que ela vai falar lá? A não quer é uma filha? Ah, pai, quem tente a dúa? A dúa vai aí? . Já é, olha, é um fome. Pode ir pertinente, né, filho? Já era, mano. Corre, não, não. Corre, não, não, não. Ai, chapo! Eu quero pegar na cabeça, mano. É mais que eu digo, hein? Que doido, ué. Foi na área do meu peço também, velho. Eita, pegou na cara, bicho. Na cara, pô. Ele corre, não, hein? Mandou o Edilson decidido, pô. Pegou na cabeça da tua, calma. Olha na cara da tua, calma, olha. Tá boba da tua, pê. O diabo sai, hein? Vai, 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 vai. 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 Vai, vai, vai. Obrigado.